Oi gente, bom dia, tudo bem? Gente, olha, eu estou aqui hoje para pedir uma ajuda, quem sabe alguém possa me ajudar. A minha cachorra, a Brisa, olha gente, ela está na chuva, eu vou até lá, eu fico brava com ela e mando ela vir para cá, né, que é onde é coberto, onde tem o colchão dela e ela vem, no momento que eu fico brava com ela, ela vem. Gente, daqui a pouco eu olho e ela está lá de novo. Gente, está chovendo e eu não sei mais o que eu faço com essa cachorra. Alguém tem, assim, alguma sugestão? Olha, ali tem um pequeno buraco que ela mesma fez e ali, olha, ela deita, mas está chovendo, gente, está chovendo. Se eu for lá e eu até vou para mostrar para vocês. Então, eu vou ficar brava aqui com ela agora e quero que vocês vejam. Brisa, já para lá! Já para lá! Olha lá, ela vai, ela vai, ela foi. Olha, gente, ela foi, ela saiu dali, ó. Então, pessoal, olha, ela saiu da chuva. Olha, aqui é um colchãozinho, né, que está aqui para ela e esses dias meu marido chegou do supermercado, ele trouxe umas mercadorias dentro de uma caixinha e ele deixou a caixinha de papelão aqui no chão e sabe que ela gostou da caixinha? Ela entrou na caixinha. Então, nós colocamos uns lençóis velhos, né, que tinha aí, eu coloquei no fundo da caixa e ela gostou bastante da caixa, mas ela tem o colchãozinho dela aqui, tem a roupinha dela aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem a roupinha que ela não gosta, mas tem a roupinha. Então, é isso, gente, ela está aqui porque eu fui lá e fiquei brava com ela, mas hoje eu já fiz isso, eu acredito, que umas oito vezes. Aí, depois, ela volta para lá. Se alguém puder me ajudar, dar uma dica e alguma, assim, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Agora, sugestão. Uma sugestão do que eu posso fazer para que essa cachorra não vá na chuva. A minha máquina está ligada, mas, por exemplo, agora está no molho, né? E eu já notei que, às vezes, a máquina liga, ela fica aqui. A hora que desliga, ela vai para lá. Então, não sei se ela tem medo da máquina, mas eu acho que não, né? Senão, ela não ficaria aqui enquanto a máquina estivesse funcionando. Mas, às vezes, ela fica e, às vezes, não. Olha, e ela, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, assim, percebendo que ela, a hora que eu sair daqui, ela já vai para a chuva de novo. Eu estou, eu estou querendo até fechar. Será que, eu acho que vai ser a solução, gente, fechar aqui a passagem, por alguma coisa ali, para ela não poder passar para o quintal. Gente, muito obrigada pela atenção. Olha, é difícil eu pedir, né? Normalmente, os últimos vídeos que eu tenho feito, vocês, com certeza, notaram, eu não tenho pedido. Mas, hoje, eu quero pedir a todos vocês que deixam, deixem o like, por favor, deixem comentários. Você que está entrando em meu canal agora, você não me conhece, eu sou Lourdes Gandolfo, e meu canal de tudo um pouco. Eu te convido a se inscrever, ativa o sininho, e você vai receber todas as minhas notificações. Meu canal é de tudo um pouco, tá bom, pessoal? Muito obrigada, fiquem com Deus, beijo no coração, e até o próximo vídeo.